Olha, hoje, hoje não era nem pra eu tá me estressando, era pra ser um dia tranquilo hoje, hoje era pra ser um dia calmo para mim. Afinal, meu aniversário era pra eu tá curtindo, né, curtindo a vida, estando feliz da vida, curtindo o meu dia. Mas não dá, rapaz, não dá. Tem coisa no UFC que tira paciência, até nos melhores dias da sua vida. Você tem que vir aqui, você tem que vir aqui reclamar. E olha só, pros teóricos da conspiração que adoram falar que o UFC é brasileiro, esse vídeo é muito bom pra vocês, vocês vão adorar esse vídeo, vão ficar muito felizes de ver esse vídeo. Porque é o seguinte, esse sábado tem o UFC 275, e uma das lutas principais vai ser a revanche entre o Eliseng e Ioana Yedretic. Yedretic, caramba, eu nem sei ler o nome dela, é até difícil pronunciar o nome dela, mas enfim, Ioana Yedretic, vocês sabem quem é? Ex-campeão do peso palha. Assim como o Eliseng, também é campeão do peso palha. Vai ter a revanche agora dessa luta, a primeira luta foi, na minha opinião, a melhor luta da história do MMA feminino, e aí esse sábado vai ter essa revanche. Uma revanche que assim, quando foi anunciada, eu achei legal, porque é a revanche de uma grande luta, né, como eu falei, a maior luta da história do MMA feminino, mas também eu pensei, tá, no que essa luta vai levar? Porque a Eliseng acabou de disputar o cinturão duas vezes e perdeu pra Rosana Mayuna. A Ioana Yedretic não luta desde a primeira luta contra o Eliseng, e já vinha numa fase ruim, tinha perdido quatro das últimas seis lutas. Então assim, pra mim, nenhuma das duas ia pra lugar nenhum, mesmo se vencesse essa luta no sábado. Essa luta era mais uma homenagem ao primeiro capítulo entre as duas. Até porque a gente tem uma brasileira, né, na fila pra disputar o cinturão peso palha, chamada Marina Rodrigues, que vem numa fase excelente. Só perdeu uma luta no UFC, que foi justamente pra atual campeã, Carla Espaza, uma luta muito acirrada, que foi decisão dividida, e que muita gente viu vitória da brasileira. Mas aí chega aquele maldito daquele careca numa entrevista e diz o seguinte, quem quer que vença na luta entre o Eliseng e Ioana, no UFC 275, a vencedora vai ser a próxima adversária da Carla Espaza. Já a Marina Rodrigues, que se dane, basicamente. Foi basicamente isso que ele falou. Não falou exatamente que se dane, mas vocês entenderam. E aí eu pergunto, qual é o sentido da vencedora dessa luta pular na frente da Marina Rodrigues? Qual é o sentido? Por quê? Aí você pode falar, ah, mas peraí, Carlos, a Ioana foi a maior campeã do peso palha, ela merece essa chance? Merece! Ela já teve três chances de voltar a ser campeã contra a Rosina Mayunas, depois que ela perdeu o cinturão, contra a Valentina Shevchenko e com a própria Eliseng. Perdeu tudo, já teve três chances de recuperar o cinturão. Sem falar que, como eu comentei agora, ela vem de quatro derrotas nas últimas seis lutas, vem de derrota pra Eliseng e não luta desde 2020 e não vence desde 2019. Como é que essa mulher merece pular na frente da Marina Rodrigues, que no UFC só perdeu uma luta? Ela fez nove lutas no UFC e só perdeu uma. E essa uma derrota foi pra Carla Espaza, uma decisão muito contestada, que poderia muito bem ter ido pra Marina Rodrigues. Como que ela não merece disputar o cinturão? E aí do outro lado você tem a Eliseng, que já foi campeã recentemente, só que perdeu pra Rosina Mayunas duas vezes. Ela perdeu o cinturão, teve a chance de voltar a ser campeã de novo e perdeu. Não faz sentido nenhuma dessas duas pular na frente da Marina Rodrigues. Principalmente a Ioana. A Ioana nem tá lutando direito, ela só voltou porque vai ser a revanche contra a Eliseng. Ela nem tava lutando, tava dizendo que tava ganhando mais dinheiro fora do octógono do que dentro. E aí a kenga da Ioana ainda vem falar, ó. E provocar a Marina Rodrigues, ó, depois que o Dana White falou aquilo. Não se trata apenas de fazer lutas seguras. Temos que entreter as pessoas. Há meninas e mulheres nesse jogo. Quando você chega ao top 3 da divisão, há eu, o Eliseng e o Rose. E é difícil de superar essa barreira. Claro que é difícil, porque parece que só essas três disputam o cinturão nessa categoria. Só tem essas três? Ou é o Eliseng campeã que defende contra a Rose? Ou é a Rose que é campeã e defende contra o Eli? Ou é a Ioana? Ou é a Carla Esparza? Pô, só tem quatro lutadoras nessa categoria? Só essas quatro disputam o cinturão? Cadê? A gente já cansou de ver as mesmas lutadoras lutando por esse cinturão. Cadê gente nova? Cadê a gente que merece disputar esse cinturão? Que nem a Marina Rodrigues. E pelo visto, parece que não é só Conor McGregor que tem furo privilegiado, né? Pelo visto, na categoria peso palha, basta você ser ex-campeã que você consegue qualquer luta. Dande-se a sua fase. Se você vem de vitória, vem de derrota. Dande-se. Se você é ex-campeã, pronto. Já é o suficiente pra você disputar o cinturão. Olha, cara, é frustrante. Deve ser ainda mais frustrante pra Marina Rodrigues. Porque ela não só vem de uma boa fase, como ela também vem ativa. Ela lutou três vezes em 2019. Lutou mais três vezes em 2021. E como eu falei, pô, ela só perdeu pra Carla Esparza, que é a atual campeã. Ela merece uma revanche. Ela merece. Enfim, banho de água fria pros fãs brasileiros. Banho de água fria maior ainda pra Marina Rodrigues, que, pô, vem de vitória contra a Amanda Ribas, Michelle Waterson, a Ken Ziderny e a Shonan Yan. E pra mim, o que tá acontecendo é o seguinte. Nessa luta de sábado, pra mim, eu acho que a Ioana não vai vencer a Welly. Eu acho que a Welly tá muito mais ativa, muito mais preparada. A Ioana não tava... não tava ativa nem lutando, nem nos treinamentos. Ela mesmo dizia que tinha outros negócios pra tratar fora do octógono. Enfim, eu acho que esse sábado a Welly Zeng vai vencer de novo. E acho que o Dana White também espera isso. E como a gente sabe, nos últimos anos, o UFC tem investido bastante no mercado chinês. E meio que... e meio que o emissário, ou melhor, a emissária dessa empreitada do UFC era a Welly Zeng, que era justamente a campeã chinesa. Só que esses planos foram por água abaixo. Eles perderam a sua emissária quando a Rosina Mayunas venceu a Welly Zeng. Ela perdeu o cinturão. Só que agora que a Carla Esparza venceu a Rosina Mayunas pela segunda vez, e muito provavelmente não vai ter uma terceira luta, abriu-se a oportunidade pra Welly Zeng ir lá de novo e disputar o cinturão. Ou seja, eles têm a chance de novo de ter uma campeã chinesa e voltar com seus investimentos no mercado chinês, que tem um público potencial de 2 bilhões de pessoas. É muita gente. E a Welly não teria essa nova chance se a Rose continuasse a ser campeã, se ela não tivesse perdido pra Carla Esparza. Até porque a Rose já venceu a Welly Zeng duas vezes. Não faria sentido uma terceira luta. Enfim, pra mim é mais uma empreitada do UFC pra voltar aqueles investimentos no mercado chinês. E se por acaso a Ioana vencer a Welly Zeng dessa vez, ainda assim é um bom negócio. Ioana é conhecida, foi a maior campeã dessa categoria, então ainda faria sentido colocar ela pra disputar o cinturão. Tanto é que ela também venceu a Carla Esparza. Seria uma revanche. Mas é triste, cara, porque furo privilegiado, mais uma vez, fica acima do mérito esportivo. E o que a gente pode fazer agora? Torcer pra que a luta agora, no sábado, entre Welly Zeng e Ioana, acabe empate, acabe no contest. Ou seja, uma luta tão chata, tão decepcionante comparada à primeira, que o Dana White mude de ideia. Fale, ó, vocês não merecem disputar o cinturão. Vai a Marina Rodrigues, então. E pra ser sincero, eu acho que é bem possível isso acontecer. A segunda luta ser bem chata e o Dana White ficar a pé da vida com as duas. Falar, tá, vocês não vão. Quem vai é a Marina Rodrigues. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.